Meu povo, hoje dia de vlog, dia de viajar! É meu povo, a gente vai estar mostrando aqui pra vocês como é que é viajar em uma companhia aérea aqui da Argentina. Lembra que teve um vídeo agora, pouco tempo atrás, a gente falando que, ah, é barato viajar de avião? Hoje a gente vai mostrar tudo pra vocês. E aí meu povo, como é que vocês estão? Só filha negada. Michel e Alexandre e Tutaninho, nós somos ilusos por aí. E hoje meu povo, é um vídeo bem legal, um vlog na verdade, né? Onde a gente vai mostrar como é que é viajar de avião aqui pela Argentina, pela Aerolíneas Argentinas. É meu povo, a gente vai falar uma coisa super importante em relação a valores, né? Vai mostrar quanto a gente pagou, muito mais barato do que de ônibus. Olha aí, Michel já falou, né? Eu ia perguntar, será se é barato, se é caro? Mas como o Jair falou, vocês vão ficar impressionados com os valores. Fica aqui que a gente vai falar já já pra vocês. Meu povo, pela quantidade de bagalho, vocês estão vendo que é uma coisa bem rápida, né? A gente vai falar ao longo da viagem o que a gente tá indo fazer. E pra onde é que a gente tá indo? Por enquanto, o puerto é do assunto. Pois é, meu povo a gente. A gente tá no Aeroporto Internacional de Rosário, o Aeroporto Islas Malvinas. O povo tá aqui me mexendo porque botei a brusinha, meia quentinha e tá quente. Tá quente, né? Tá fazendo os 22, 23 graus. Tá quente. E o aeroporto não tá geladinho como a gente costuma, né? Pegar. Mas enfim, vamos lá, as informações pra vocês. Vamos lá pra vocês se abestalharem. Negada, a gente teve que... vamos ter que retornar ao Brasil pra fazer algumas coisas. Exatamente. Coisas que assim, só eu, só... Estando no Brasil, resolvem, né? Exatamente, tínhamos que estar lá. Tentamos resolver com procuração, tentamos resolver por internet, tentamos resolver de tudo quanto a gente... Infelizmente, vamos ter que ir ao Brasil e a gente ficou pesquisando a forma mais barata de ir. Quando a gente pesquisou, pesquisamos ônibus, né? O velho busão que estava a passagem por pessoa até daqui de Rosário pra Porto Iguaçu, né? 11 mil pesos argentinos. Exato, meu povo. A gente também tentou ver a possibilidade pra Uruguaiana, só que estava bem caro também. Muito caro. Até passo de Los Libras e muito tempo de viagem, né? É, essa foi a mais barata que a gente conseguiu achar. Então a gente começou a precisar também pelas passagens aéreas. Foi quando a gente teve a grata surpresa de quanto é que a gente achou, isso aí por pessoa? Gente, por pessoa, com taxa de embarque já. Tudo incluído, 6 mil pesos. Tá vendo, negado? Olha, vale a pena você ficar todo o tempo pesquisando. E isso não foi mega promoção, não foi promoção não, porque são datas que os valores estão mais baixos. Então assim... Hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira. Baixa estação. Exatamente. Tudo isso ajudou. Então assim, de ônibus sairia 11 mil pesos por pessoa somente pra ir. E a gente conseguiu a passagem aérea pelas aerolíneas argentinas, 6 mil pesos por pessoa, também somente pra ir. Saindo de Rosário. Saindo de Rosário. Estamos aqui no aeroporto. Foi uma economia muito grande e a gente vai mostrar como é que é viajar pelas aerolíneas aqui na Argentina. Meu povo, quero chamar a atenção de vocês pra um detalhe, tá? Foca aqui nas minhas meias. Olha aqui. Olha a meia. Quem tem estilo e quem tem noção de moda é a Michelle, né? Pra quem conhece meia estilo Su-Rec, né? Su-Rec. Su é um personagem que tem de uma série que a gente adora, que ela é muito marmoteira. Indicação de série pra quem é liso. Como é o nome do seu nome? The Middle. The Middle. Pronto. Vou deixar aqui uma fotozinha aqui. É uma série maravilhosa. Que mostra o perrengue da família que é bem pobre, bem liso igual a mim. Ah, é que as minhas da Su-Rec. Tem que comprar meia bege ou preta pra mim, né? Meu povo, até comprei. Mais rápido que eu comprei e fica saindo meu pé. Não dá certo. Meu povo, é assim, nós já estamos na sala de embarque, né? É, nós estamos daqui aguardando, o avião já chegou. Tá ali esperando. Daqui a pouco a gente vai estar embarcando. E as coisas mais são uma viagem bem tranquila. Detalhe aqui pra vocês terem atenção. Aqui na Argentina já não é mais obrigatório a utilização das máscaras nos aeroportos. Não sei se durante o voo também já tá liberado, mas por exemplo, aqui no aeroporto de Rosário já não é mais necessário a máscara. Mas a gente continua, né? Uma forma de se preservar ainda mais, né? Vamos lá. Vamos lá. Meu povo, por favor. Preciso de um filtro do Instagram, assim, direto. Vem aqui. Olha isso, gente. Que coisa linda. Que mulher linda. Preciso desse filtro na vida real, gente. Preciso. Que coisa linda. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti